Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um episódio pra vocês, sejam bem-vindos ao episódio número 23 aonde nessa série eu estou construindo meu próprio carro feito em casa, um super esportivo desbravador Então galera, antes no começo desse canal aqui era pra sair um projeto aventador Lamborghini mas por direitos de patente da marca Lamborghini decidimos mudar o desenho desse carro então vamos fazer umas modificações bem da hora sendo assim, batizamos o nosso projeto como desbravador então pessoal, aqui temos um motor 2.0 turbo, tem uma baita turbina ali que a gente consegue chegar aos 200 cavalos então esse vai ser um carro muito forte e pra quem não viu, no último episódio fizemos um test drive trocamos as rodas dele e agora eu estou começando a colocar ali a sua carroceria vamos dar desenho, vamos dar vida a essa estrutura então galera, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ativa as notificações ativa aí o sininho pra receber os próximos episódios então, bora no vídeo! Tchau! 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 Bom, agora começa a primeira fixação do teto aqui ao chassi E pessoal, comecei a reforçar aqui o molde aonde que vai o vidro Esses vidros, onde vai o para-brisa aqui, todos os vidros laterais quanto o para-brisa serão feitos sob medida O pessoal vai vir aqui, vai medir e vai fazer Ou eu posso mandar o molde em fibra para a empresa lá em São Paulo Que eles me mandam o para-brisa de volta e eu coloco aqui Eles só precisam de um molde ou vim aqui para medir Então eu reforcei ele com fibra Você viu que eu acabei de recortar as rebarbas, então essa parte está reforçada E agora eu vou fazer um molde para criar a frente aqui para terminar de fechar o para-brisa Eu já estou recortando aqui o molde, os planos impressos, está aqui E aqui está a chapa de fibra de vidro Eu vou refazer a frente ali para terminar de fechar esse teto juntamente ali com o para-brisa da frente E aí 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 Tchau. 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 É isso aí galera, coloquei bastante resina no molde ali onde vai o para-brisa Para não ter perigo do vidro trincar ou partir no meio Porque essa parte tem que ficar muito rígida para não sofrer torção Então coloquei bastante resina e em alguns lugares deu um pouquinho de bolha Mas eu cortei com o disco flex e lixei ali a borda fazendo o encaixe ali quase que perfeito do para-brisa Mas eu cortei com o disco Tchau. Tchau. Galera, fiz aqui uma peça que vai dar o detalhe entre o capu e a moldura do para-brisa É essa peça aqui, vocês acabaram de ver eu medindo aqui O capu já está pronto Agora eu estou medindo o capu para ver se encaixa perfeito ali com a moldura e com esse detalhe O capu já está reforçado ali por dentro com as colunas Ou seja, já está tudo quase pronto para fixar aqui o teto e essa frente E aí O capu já está bestando para ver, ou seja, já está tudo bem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí, pessoal, eu E aí 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 lá a foto 1 ou a foto 2, vocês vão dar o destino da frente do desbravador. Tchau, 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 tchau. E aí, galera, coloquei aqui o capu, tirei ali o aerofólio da frente do para-choque, onde justamente eu vou modificar e peço com a colaboração de vocês para decidirem o melhor modelo para esse para-choque. Então, tentei encaixar aqui o capu, só que para encaixar esse capu perfeitamente, para ele abrir e fechar, eu vou deixar para o próximo episódio, mas pessoal, eu já consegui aqui os amortecedores do capu, que vai fazer ele abrir, está aqui, eu vou instalar isso aqui no capu e o monobloco do Volvo, isso aqui também era do Volvo, então eu vou fazer um mecanismo legal de abrir o capu e fechar, e também já tenho as trancas ali para colocar quando eu for soldar aqui na frente. Então, isso eu vou deixar para o próximo episódio, para não ficar muito grande, e galera, eu peço para quem não é inscrito, já se inscreva e já deixa um like se gostaram, esse like ajuda muito para que o meu canal cresça bastante. Então, está aqui essa outra peça que eu fiz nesse episódio, isso aqui que vai dar o detalhe aqui do desenho do nosso desbravador. Então, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Ah, olha aqui, ainda tem meu símbolo, meu Deus, que legal, cara. Nossa. Vou tirar isso aqui. Isso aqui, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, é uma máscara de solda eletrônica. Não sei se vocês perceberam no meu canal, quando eu estou soldando, eu tenho que ficar levantando a máscara e abaixando, porque aquele visor é muito escuro. Se eu fecho o rosto, o visor, eu não consigo enxergar. Quando eu abro, eu enxergo. Só que se eu ficar aberto, eu queimo a vista por causa da solda. E esse aqui é um sistema elétrico, que mesmo eu tampando, dá para ver. Está vendo? Só tirar aquele adesivo ali, dá para ver lá de baixo. Está vendo? E quando a gente bate na solda, dá aquele clarão. Aí isso aqui escurece automático. Nossa, isso aqui é muito legal. Gostei muito. Está aqui o símbolo. Muito massa. E agora eu vou falar para vocês o nome de quem me deu essa máscara eletrônica. Eu agradeço muito, muito obrigado. Então, quem me deu essa máscara top, 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 é o Michael Bertold. Aí, Michael, muito obrigado. Está aí. Valeu, agradeço muito. Vai ajudar nós muito aqui do canal. Vai agilizar muito o processo de solda. É isso aí. Muito obrigado mesmo. E para quem quiser nos mandar algum presente, alguma coisa, não temos ainda caixa postal. Me chame no WhatsApp que eu passo o endereço. Beleza? Então, esse aqui agora nós vamos batizar ele com o capacete nível 4 do Free Fire. O meu é o 3 e esse aqui é o 4. Uhul!